Olá, TV Natos, eu sou o Rodrigo da Experimento Intercâmbios, estamos aqui hoje no Salão do Intercâmbio aqui em Caxias do Sul, divulgando os programas de intercâmbio que você pode fazer. São muitas promoções, muitas possibilidades de programas, tem programas para todas as idades, programas a partir dos 6 anos de idade até 99 anos, a possibilidade de fazer um programa de intercâmbio. Então não tem idade e também tem programas para todos os bolsos, então basta programar, basta conversar com a gente que nós podemos te oferecer um programa que vai caber no seu bolso e que vai ser adequado ao que você está buscando. Entre em contato conosco lá na Experimento, o nosso site é o www.experimento.org.br ou pode ligar para a gente no perfixo 54 3027 3717. Liga para a gente e conversa com a gente. Um abraço!